Abordar sobre as identidades sociais no livro didático de língua inglesa e letramento racial crítico no momento atual do ensino de língua estrangeira é importante, porque foram aprovados pela primeira vez, em 2011, pelo Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD, livros didáticos que são gratuitos para todas as escolas públicas do Brasil. E o que não ocorria até então? Então, escrever e pensar sobre livros didáticos de língua inglesa no Brasil requer refletir como era e como é atualmente o ensino de língua inglesa no Brasil e o papel do livro didático. O livro didático sempre teve um papel importante para o ensino de língua inglesa, tanto para os institutos privados de línguas, quanto para as escolas privadas e as escolas públicas da educação básica. Nos institutos privados de línguas, os livros didáticos são adquiridos pelos alunos, de acordo com as escolhas dos institutos, sabendo-se que alguns deles, senão a maioria deles, adquire livros didáticos importados, principalmente dos Estados Unidos e da Inglaterra. Embora algumas escolas franqueadas prefiram produzir os seus próprios livros didáticos. As escolas privadas do ensino fundamental e médio tanto adotam o sistema apostilado da própria escola ou, então, compram livros didáticos que são produzidos no Brasil ou mesmo importados. O que concerne as escolas públicas, até o ano de 2011, as professoras e os professores ou faziam uma compilação de diversos livros didáticos para ter como seu próprio material de ensino ou produziam seus próprios materiais ou, então, solicitavam que os estudantes comprassem os livros didáticos. Essa postura é compreensível, considerando que o número excessivo de aulas que as professoras e os professores de língua inglesa têm e que ficaria muito difícil para cada um produzir seu próprio material didático, se não fosse uma postura institucional de dar condições físicas, de carga horária e condições materiais para que os mesmos pudessem produzir os seus próprios materiais. Mesmo com essas dificuldades, há exemplos positivos de professores e professoras que fazem esse esforço da produção do seu próprio material didático. Obrigado. 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 Obrigado.